Música Estendendo o tapete pra você que precisa dar uma repaginada nos acessórios do seu carro. Passa pelas soportas. É o limpador de para-brisa que gastou, a lâmpada do farol que queimou, a fechadura ou vidro elétrico que enguiçou. Quem tá na estrada, no dia a dia, encontra de vez em quando essas situações. Aconteceu com você? Ok, agora você já sabe que a SoPortas é especializada nas soluções. Aqui, por exemplo, foi feito o serviço de trocas de borrachas de porta, porque eles têm vários modelos e tamanhos de borrachas, tudo material premium, hein? E isso vale pra todas essas peças que de vez em quando precisam ser trocadas, como as chaves canivete, os botões de vidro elétrico, as maçanetas, entre outras. E vale lembrarem, aqui eles também podem deixar o seu carro mais bonito e funcional, aplicando o insufilme, vendendo e instalando som, multimídia, sensor de estacionamento e câmera de ré. E além de tudo isso, eles ainda são referência em manutenção de teto solar. Não deixe esses probleminhas te pararem, não, hein? Acelera aqui pra SoPortas, serviços e acessórios automotivos. Está na Avenida Eduardo Elias Aran, número 720. Telefone 3042-7655. Celular com WhatsApp 981-133031. SoPortas. Devagar-se vai ao longe. Essa sabedoria das tartarugas, a gente deveria aplicar na nossa vida quando a gente decide comprar tartaruga, por exemplo, ou qualquer peixe, qualquer produto relacionado ao aquarismo ou à aquarofilia. Porque a gente precisa de calma, né, Max? Não pode sair comprando qualquer coisa e muito menos criando esses bichinhos de qualquer jeito. Tudo exige um estudo, exige uma sabedoria que o Max tem de sobra. Olha, Yara, eu falo sempre aqui pro cliente que vem na nossa loja conhecer. Primeira coisa, você já criou peixe? Se já criou, qual o pH da sua água? Qual que é a dureza geral da água? Qual é a dureza carbonata da água? Aí cria aquele ponto de rogação, pum. Aí tem aquele que fala assim, Max, mas eu fico fazendo trocas parciais de água toda semana. Eu falo, mas por que você faz? Nem precisa, né? Muitas das vezes não precisa, né? O que a gente vai fazer é a troca das águas. A gente vai a troca justamente pra quê? Pra controlar a matéria orgânica e repor os elementos de traço da água. Gente, a indústria fez tudo isso pra gente e engarrafou. Por isso que é importante, quando você quiser alguma coisa relacionada ao aquário, venha aqui pra Águas, porque o Max sabe te dar todas essas informações, esse acompanhamento e tem todos os produtos relacionados, né? Pra tartaruga, pra peixe de água doce, salgado. Tudo. Nós temos tudo aqui e olha, gente, muitas vezes você vem atrás do Max e a área legal, mas a gente tem uma equipe de colaboradores fantástica que vai saber orientar todos vocês, tá? Tudo que você precisa. Não, olha, gente, é normal você vir até a Águas, a gente fazer algumas indagações e bacana. Um recadinho legal, tem aquário, gente, vai vir, quer fazer uma adição de peixe novo, não conhece como é que tá a água, traz um pouquinho, 40, 50 ml da sua água, traz pra Águas, a gente vai testar a sua água, vai dizer qual peixinho que é legal pra sua água, entendeu? Pra que você possa dar longevidade. Não, Max, eu quero mudar o estilo da minha água, porque a minha água é alcalina, mas eu quero ela ácida, porque eu gosto de peixe de água ácida. Cara, nós temos todos os produtos pra deixar a sua água top, seja pra alcalina ou de água ácida. Vai ficar super 10. Vocês vão amar o aquário de vocês, sem cheiro, só vida bonita, aquela água transparente, peixinho, gente, é que é igual ao cachorro. Bota a mão na água, interage com o animal, não é só jogar ração, não. Segura a ração na mãozinha, deixa o animalzinho vir até você, tem que haver interação. Afinal, aquarismo nada mais é do que terapia, né, pessoal? Você tá vendo como quem entende sabe o que tá falando. A Águas tá aqui na rua Dom Aquino, qual é o número? 1626. E tem estacionamento conveniado aqui do lado? Vamos dar também um endereço, um telefone ou um WhatsApp de contato. 67-9267-4020. Nas compras de 70 reais ou mais de 70 reais, a Águas paga a primeira hora do estacionamento mega que fica ao lado da Águas. Então aproveite e venha. Águas é um novo jeito de pensar em você. Você viu o que aconteceu com a Elos? Cresceu ainda mais. É, quem trabalha direito é assim, só evolui. A loja matriz da Elos, localizada na Ceará, esquina com a Pernambuco, foi reinaugurada. Agora está mais ampla, ainda mais completa e recheada de ofertas. Para comemorar esse sucesso que você ajudou a construir. Vamos começar pelo básico? Cimento Itaú é o carro-chefe da Elos. A Elos é a que tem o maior estoque de cimento do estado. Não falta nunca aqui na loja e por isso não falta na sua obra. Cimento Itaú 50 quilos, só 31 reais o saco. Obra boa é obra segura. Olha só esse protetor de piso. Piso seguro, ele tem 5 metros a mais do que o padrão convencional do mercado. Protege mais e a Elos faz por menos para você. Protetor de piso, piso seguro, 25 por 1,20 por somente 159,90. A Elos tem do básico ao acabamento e está acontecendo o festival de chuveiros. Você está sabendo? É, a Lorenzetti está fazendo parte desse movimento. Olha só a ducha Loren Schauer. É uma ducha eletrônica, tem um grande espalhador para aquele banho gostoso, só 89,90. Toda linha de impermeabilizantes também está com desconto. Olha o Via Plus Top, só 59,90, 18 quilos. E você que é de casa já sabe que a Elos tem a linha completíssima da Tigre. Tem todos os produtos. E justamente por ter maior quantidade, tem menores preços. Você viu a caixa de gordura da Tigre, que é a mais resistente do mercado. A Elos tem por somente 245,90. Venha logo participar desta festa. Você faz parte desse sucesso. Reinauguração da loja Matriz, Avenida Ceará com Rua Pernambuco. Elos, porque a sua obra não pode parar. Quando o assunto é decorar e mobiliar um ambiente, quem é você? Aquele que quer ir até a loja presencialmente e resolver tudo no mesmo dia comprando a pronta entrega? Ou aquele que prefere mandar fazer um projeto exclusivo com formatos diferenciados, cores, texturas, tamanhos? Seja como for, a Arte Irapuan casa com o que você quer. Casa, escritório, consultório, salas comerciais. A verdade é que não há espaço que a Arte Irapuan não possa solucionar. Seja a pronta entrega, seja planejado sob medida. Sofá é um dos itens que a Arte Irapuan tem muitas opções à pronta entrega e também fabrica, do jeitinho que você quiser. Eu quero te mostrar agora esse daqui que está vendendo muito. Ele é a pronta entrega, tem duas opções de cores para você escolher. Agora ele está maior, 2,30 de comprimento. Dá para você esticar porque ele é retrátil e reclinável. Dá para deitar, dá para dormir. E olha o preço. 10 parcelas de R$ 299. A pronta entrega, hein? Aquele ambiente dos seus sonhos vem a realizar aqui na Arte Irapuan Móveis. Rua 13 de maio, próximo a Zaran. Celular 998348159. Arte Irapuan Móveis. Dar o primeiro passo. Por enquanto é só isso que você precisa para começar a mudar de vida. Depois, um pouquinho de cada vez, você vai achando mais fácil, vai se habituando, vai percebendo os benefícios. E nesse primeiro passo, aqui na Escola Padrão, você tem uma ajuda. Esse é o primeiro passo, é mais considerado o mais difícil, mas aqui na Escola Padrão, eles te ajudam aliviando bastante o esforço que você vai ter que fazer. Tainara, conta para a gente qual é esse incentivo que a Escola Padrão oferece para quem quer começar a estudar e mudar de vida por meio do estudo. Oi, Yara. A escola está trabalhando com desconto agora de 70% em cima de todos os cursos, a primeira parcela. 70% não é uma ajuda e tanto? Não alivia para você? É o empurrãozinho que você estava precisando para começar. E olha, vamos lembrar, Tainara, os cursos que a Escola Padrão oferece, porque são várias áreas de conhecimento. Nós trabalhamos com técnico em informagem, técnico em farmácia, técnico em estética, técnico em segurança do trabalho e técnico em transações imobiliárias. Ô, Tainara, e para quem ainda não tem o ensino médio? Quer aí começar um curso técnico, ter uma profissão para chamar de sua, mas não tem o ensino médio? Como é que a Escola Padrão pode ajudar nisso? A escola também trabalha com o EJA, no semipresencial, que fica mais flexível para o aluno que tem a rotina do trabalho. O aluno também pode fazer um técnico, qualquer curso técnico, junto com o EJA. Fazer um combo, né? Um combinado. A gente consegue dar um desconto ainda maior para quem faz os dois cursos juntos. Tainara, e para quem quer começar e tem aí alguém na família que quer começar também, às vezes vem os irmãos, vem amigos, tem um desconto especial também para quem começar junto? Sim, sim. A escola também dá um desconto bem bacana para quem quer fazer algum curso técnico ou até mesmo o EJA e trazer algum amigo junto. E juntos, assim, fica até mais fácil para começar a mudar de vida e permanecer nessa mudança. Isso, é mesmo um incentivo, né? Um incentivando o outro e ainda com um desconto nas parcelas. Estude com padrão de qualidade. Bombom de cupuaçu, canjica de coco, iogurte com frutas naturais, tilápia ao molho de acerola e manga, quentão com polpa de uva. Gente, você já viu lá no site da Polpa Norte o tanto de receitas que dá para a gente fazer utilizando polpas congeladas ou então as frutas congeladas inteiras? Tem um bombom de morango que você pode usar, fazer uma mistura lá com o bombom congelado, iogurte grego e cobrir com chocolate 70% cacau? Olha, maravilhoso! Polpanorte.com.br e aí você já vai saber como começar a se alimentar de forma saudável, sem complicação e saborosa. Começa com S, SJN Poupas. A praticidade da fruta ou da polpa congelada é ingrediente fundamental na vida moderna e saudável. Por isso, a SJN é uma ajuda e tanto. Ainda mais porque eles entregam em toda a cidade sem custo adicional nos pedidos acima de 3 quilos. E além das polpas, açaís e cremes de cupuaçu de diversos tamanhos, porque a SJN é distribuidora, então alimenta também restaurantes, lanchonetes, quiosques de açaí de várias cidades do estado. Outra vantagem aqui da SJN é que sempre tem uma promoção acontecendo. A do momento é a seguinte, polpa de goiaba ou polpa de abacaxi com hortelã. 1,60 a cada, 1,50 a cada. Se você quiser comprar no pacote que vem com 10, 15 reais o pacote com 10 polpas de goiaba ou 16 reais o pacote com 10 polpas de abacaxi com hortelã. Porque aqui é assim, tanto faz o preço unitário ou no pacote grande, você sempre vai pagar mais barato. Saúde começa com S, SJN Poupas. E aí, você sabe se essa semana vai fazer aquele frio intenso ou mais tranquilo? Bom, se você passar aqui na loja Michelle Hoffman, eu posso te garantir, a previsão é de roupa nova. Pode vir, friozão, que aqui tem essa montaria flanelada perfeita por R$ 79,99. O cardigan R$ 79,99 também. A blusa preta, gola alta R$ 49,99. E se não tiver tão gelado, vamos de caramelo com cereja. Nessa saia mais tricô, ombro a ombro por R$ 79,99. Ou de saia pistache, couro ecológico por R$ 119,99. Mais tricô, café com leite R$ 69,99. Temos proposta peça Você Única. Macacão Terra Cota Show, R$ 169,99. E olha esta combinação diferenciada de camisa bordada, R$ 99,99. Mais calça, R$ 139,99. Dá pra ter roupa nova sim, hein? Inclusive acessórios. Aqui tudo é acessível e ainda dá pra parcelar em até seis vezes sem juros. Numeração até os 52. Michelle Hoffman. Por que chique é se vestir com inteligência? Deixa eu ver se eu adivinho. Na sua casa tem alguém doente. Ou você mesmo. Gripe, resfriado, Covid, influenza. Tá dando de tudo. Por isso é que não tá dando pra ficar sem própolis. Eu tô aqui na Organic e vou te mostrar o meu jeito de tomar própolis, que eu tomo todos os dias. O extrato de própolis verde Propomax é 100% natural e turbina a imunidade. Tem um monte de benefícios. Dentre eles é anti-inflamatório e antibiótico. Pra garganta é uma beleza. Faz bem pra tudo, aliás. E esse, na solução aquosa, é de sabor bem mais suave que o alcoólico. E você, qual é o seu jeito preferido de consumir o própolis, hein? Ó, se você não gosta de jeito nenhum do sabor, eu tenho que te mostrar este outro produto aqui. Exclusividade orgânica. É o próprio Imune, que ainda vem turbinado com vitaminas. Tem a vitamina C, vitamina D, vitamina E, selênio, zinco. Ou seja, é um super combo pra aumentar a imunidade. E é em cápsula. Não tem sabor, é só tomar uma por dia. E o melhor de tudo, se falar que viu no shopping da cidade, tem desconto nesses produtos. Então manda já o seu WhatsApp. 67-3325-0554. Peça já o seu e receba sem cobrança de taxa aí no seu endereço. É a sua saúde mais completa com a orgânica, manipulação e homeopatia. E aí, já tirou suas férias de hoje? É, feliz aquele que consegue todos os dias tirar pelo menos uma horinha só pra curtir e descansar. Melhor parcelado do que nada, né? E se a gente tiver um bom sofá, como este aqui da Portal Itatiba Móveis, já tá quase tudo resolvido. Olha só que fácil. 2,5 de comprimento, dois lugares. Retrátil e reclinável. Duas opções de cores à pronta entrega. E você pode pagar parcelado. Só 10 parcelas de R$ 289. Aliás, se você quer uma bela paisagem dentro da sua casa, a Portal Itatiba é o destino certo. Muitas novidades diferenciadas que podem se transformar na sua bela vista. Dentro da sua sala, quarto, escritório, cozinha. Falando nisso, tem este jogo pra sala de jantar. Com aquele preço irresistível. Mesa de R$ 1,80 por R$ 90,00 pra 6 pessoas, mais as 6 cadeiras. E você pode hoje mesmo aproveitar, porque tem a pronta entrega. E pagar em 10 vezes, de R$ 449,00. Pra desfrutar do que é bom todo dia, passa aqui na Portal Itatiba. 14 de julho, R$ 918,00. E aí, tá sol aí? É, aqui no Mato Grosso do Sul, quase todos os dias a gente tem muito sol. Então eu te pergunto, por que pagar aquele absurdo na conta de energia elétrica, hein? Vamos aproveitar a energia solar e poupar a natureza além do nosso bolso. Aqui na Monte Líbano Tecnologia, você pode fazer aquele projeto pra aproveitar a energia do sol e economizar na conta de luz com equipe especializada. Oscar é um dos engenheiros que trabalha aqui na Monte Líbano Tecnologia, fazendo esses projetos, porque vocês fazem tudo, né? Oscar, desde o projeto até a instalação, todo o processo. Sim, projeto, homologação junto à concessionária, venda dos equipamentos, instalação dos equipamentos e depois as manutenções futuras, pro equipamento continuar funcionando por bastante tempo. E dá pra fazer esse sistema de energia solar em residências, empresas, até em fazendas? Sim, residências, empresas, comércio, indústria, rural, sempre dá pra gente dar um jeito. E o diferencial, Oscar, aqui da Monte Líbano Tecnologia, como eu mencionei, é essa equipe especializada. Você é engenheiro formado, tem outras pessoas formadas também. Qual é a vantagem disso? Porque eu imagino que seja bem importante ter pessoas que entendem o assunto pra fazer esse trabalho. Sim, o sistema é mais complexo do que parece. Então ter um corpo profissional bem capacitado vai impedir muitos problemas que você pode ter agora, durante a instalação e no futuro. É, a gente vê por aí já muitos problemas acontecendo em relação a isso, mas aqui na Monte Líbano Tecnologia você pode ficar tranquilo. E a economia, Oscar, é muito significativa. A pessoa para de pagar aquela conta de luz pra pagar o financiamento, porque dá pra financiar, né? E aí a pessoa nem sente que tá pagando já um processo desse que vai economizar muito pro resto da vida. Sim, o financiamento, usualmente a gente tem 90 dias de carência, em que o sistema é entregue em 60 dias ou menos. Então, quando começa a pagar o financiamento, já não há mais o custo da conta de luz. Maravilhoso. E como é que a gente faz pra entrar em contato, pedir um orçamento aí sem compromisso ou até conversar mais pra entender melhor sobre esse assunto? O WhatsApp é o 99912 1540. Ou nós estamos aqui, na Rua da Liberdade 1054. Energia solar aqui, ó, na Monte Líbano Tecnologia. E vai ter casório, hein? Entre você e a renda extra. É, é só você se entregar ao artesanato. E essa linda história de amor começa quando a gente dá as mãos. O clima de romance da Monidai começa pelas ideias para o Dia dos Namorados e continua nas festas juninas e julinas. Então, pode entrar de cabeça, porque tem chapéu, chapelinho, chapelão, até com trancinha. E você já sabe com que roupa você vai? Aqui na Monidai dá pra você providenciar os seus looks juninos. Tem pra mulheres e pra homens. Vestidos, jardineiras, calças, com remendos, camisas. E até pra completar o visual, dá pra fazer esses laços temáticos, ó, de festa junina. Pra você colocar no chapéu, na tiara. Toda semana tem aula de laços. E muitas outras também. Lá no site monidai.com.br você pode acessar a agenda de todos os cursos. E dá também pra aprender a fazer bolos falsos como este. E muitos outros mimos pra decorar a mesa. Aliás, decorar o salão inteiro. Balão, bandeirolas lisas e estampadas. Juta, TNT estampado, apliques para painéis, bandeiras do Santos. É, até você que tava sem ideia, aqui na Monidai você vai conseguir fazer milagre. E você que tava perdido, olha quantas placas indicativas pra todo mundo se achar no Arraia. Festa Junina 2024 é na Monidai, o shopping do artesanato. Se quiser atendimento online, manda um atos pra cá, 984057426. E a loja está na rua Maracajú, entre a 13 e a 14. Monidai. Menina, acontece com você também? De vez em quando você enjoa da sua própria cara? Acontece comigo. Mas ó, fica tranquila, viu? Se você quiser mudar cabelo, de repente a cor, o corte, ou até uma maquiagem especial, tá acontecendo uma promoção aqui no Salão Beleza Mulher, que você pode ganhar uma transformação, Elie. Ganhar mesmo, tudo? Sim, Arra. Completinho. Cabelo, maquiagem, unha completa. Uma transformação. Qualquer serviço realizado aqui no Beleza Mulher, esse mês de junho inteiro, você concorre a uma transformação completa. Olha que oportunidade pra você dar aquela mudada no visual sem gastar. E olha, o Beleza Mulher, além desta promoção, tem outras promoções acontecendo, como por exemplo, o pé e mão casadinho, né? Ele toda terça e quarta tem um preço mais barato. Sim, Arra. Na terça e quarta, casadinho por apenas 50 reais. Ó, o Beleza Mulher agora tá em novo endereço, hein? Na mesma avenida Marquês de Pombal, mas um pouco mais pra frente. Em frente à churrascaria Prime, qual que é o número aqui do novo endereço, Elie? 597, Marquês de Pombal, 597-A. E pra marcar horário, você pode fazer isso ou pelo WhatsApp ou pelo telefone fixo. 3341-6300 e 99279-6012. Quer beleza? Beleza, mulher! Você tem dinheiro pra jogar fora? Não, né? Então por que você tá querendo jogar fora aquele seu aparelho eletrônico que quebrou, hein? A sua TV, o seu aparelho de som, o data show ou até o micro-ondas. Tudo isso tem conserto, viu? Aqui na Monte Líbano Tecnologia, eles são especializados em fazer manutenção e reparo nesses tipos de aparelho. Porque compensa, né, Oscar? O pessoal acha que é melhor comprar um novo, mas não é bem assim. Não, sempre compensa o conserto. Tanto em televisores, equipamentos de som, micro-ondas, data show, sempre vale a pena o conserto. E aqui na Monte Líbano Tecnologia, eles fazem manutenção e reparo em todos esses aparelhos das mais variadas marcas. Mas tem o atendimento especializado da autorizada, né? Sim, nós somos a única autorizada LG no estado e uma das maiores do Brasil. E a Monte Líbano Tecnologia tem estoque próprio, viu? Com muitas peças para reposição. E tem ainda uma facilidade que é o serviço leva e traz. Se você não puder trazer o seu aparelho aqui na Monte Líbano Tecnologia, que fica no bairro Monte Líbano, dá para eles buscarem, trazerem aqui o aparelho, depois devolver na casa da pessoa. Sim, e se o aparelho for novo e a pessoa quiser, nós fazemos também a instalação dele na casa, no comércio, no escritório, aonde for. Ah, isso é ótimo, aquelas TVs grandes. Então vocês fazem a instalação? Sim, instalação de som, das televisões, do data show, do que for necessário. E aquele descontinho em especial para quem falar que viu no shopping da cidade, dá para fazer aí um desconto na mão de obra de vocês? Sim, 10% de desconto no serviço. Oscar, vamos deixar os contatos aqui da Monte Líbano Tecnologia? Sim, o telefone é o 3383 1540 ou o WhatsApp 999 12 1540. E o endereço é Rua da Liberdade, qual o nome? 1054. Aqui no bairro Monte Líbano. Monte Líbano Tecnologia. Dar o primeiro passo. Por enquanto é só isso que você precisa para começar a mudar de vida. Depois, um pouquinho de cada vez, você vai achando mais fácil, vai se habituando, vai percebendo os benefícios. E nesse primeiro passo, aqui na Escola Padrão, você tem uma ajuda. Esse é o primeiro passo, é mais considerado o mais difícil, mas aqui na Escola Padrão, eles te ajudam aliviando bastante o esforço que você vai ter que fazer. Tainara, conta para a gente qual é esse incentivo que a Escola Padrão oferece para quem quer começar a estudar e mudar de vida por meio do estudo. Oi, Yara. A escola está trabalhando com um desconto agora de 70% em cima de todos os cursos, a primeira parcela. 70% não é uma ajuda e tanto? Não alivia para você? É o empurrãozinho que você estava precisando para começar. E olha, vamos lembrar, Tainara, os cursos que a Escola Padrão oferece, porque são várias áreas de conhecimento. Nós trabalhamos com técnico em informagem, técnico em farmácia, técnico em estética, técnico em segurança do trabalho e técnico em transações imobiliárias. Ô, Tainara, e para quem ainda não tem o ensino médio? Quer aí começar um curso técnico, ter uma profissão para chamar de sua, mas não tem o ensino médio? Como é que a Escola Padrão pode ajudar nisso? A escola também trabalha com o EJA, no semipresencial, que fica mais flexível para o aluno que tem a rotina do trabalho. O aluno também pode fazer um técnico, qualquer curso técnico, junto com o EJA. Fazer um combo, né? Um combinado. A gente consegue dar um desconto ainda maior para quem faz os dois cursos juntos. Tainara, e para quem quer começar e tem aí alguém na família que quer começar também, às vezes vem os irmãos, vem amigos, tem desconto especial também para quem começar junto? Sim, sim. A escola também dá um desconto bem bacana para quem quer fazer algum curso técnico ou até mesmo o EJA e trazer algum amigo junto. E juntos, assim, fica até mais fácil para começar a mudar de vida e permanecer nessa mudança. Isso, é mesmo um incentivo, né? Um incentivando o outro e ainda com desconto nas parcelas. Estude com padrão de qualidade. Bom bom de cupuaçu, canjica de coco, iogurte com frutas naturais, tilápia ao molho de acerola e manga, quentão com polpa de uva. Gente, você já viu lá no site da Polpa Norte o tanto de receitas que dá para a gente fazer utilizando polpas congeladas ou então as frutas congeladas inteiras? Tem um bombom de morango que você pode usar, fazer uma mistura lá com o bombom congelado, iogurte grego e cobrir com chocolate 70% cacau? Olha, maravilhoso! Polpanorte.com.br e aí você já vai saber como começar a se alimentar de forma saudável, sem complicação e saborosa. Começa com S, SJN Poupas. A praticidade da fruta ou da polpa congelada é ingrediente fundamental na vida moderna e saudável. Por isso, a SJN é uma ajuda e tanto. Ainda mais porque eles entregam em toda a cidade sem custo adicional nos pedidos acima de 3 quilos. E além das polpas, açaís e cremes de cupuaçu de diversos tamanhos, porque a SJN é distribuidora, então alimenta também restaurantes, lanchonetes, quiosques de açaí de várias cidades do estado. Outra vantagem aqui da SJN é que sempre tem uma promoção acontecendo. A do momento é a seguinte, polpa de goiaba ou polpa de abacaxi com hortelã. 1,60 cada, 1,50 cada. Se você quiser comprar no pacote que vem com 10, 15 reais o pacote com 10 polpas de goiaba ou 16 reais o pacote com 10 polpas de abacaxi com hortelã. Porque aqui é assim, tanto faz o preço unitário ou no pacote grande, você sempre vai pagar mais barato. Saúde começa com S, SJN Poupas. E aí, você sabe se essa semana vai fazer aquele frio intenso ou mais tranquilo? Bom, se você passar aqui na loja Michelle Hoffman, eu posso te garantir, a previsão é de roupa nova. Pode vir, friozão, que aqui tem essa montaria flanelada perfeita por R$ 79,99. O cardigan R$ 79,99 também, a blusa preta, gola alta R$ 49,99. E se não tiver tão gelado, vamos de caramelo com cereja, nessa saia mais tricô ombro a ombro por R$ 79,99. Ou de saia pistache couro ecológico por R$ 119,99, mais tricô café com leite R$ 69,99. Temos proposta peça Você Única, macacão terra cota show R$ 169,99. E olha esta combinação diferenciada de camisa bordada R$ 99,99, mais calça R$ 139,99. Dá pra ter roupa nova sim, hein? Inclusive acessórios. Aqui tudo é acessível e ainda dá pra parcelar em até seis vezes sem juros. Numeração até os 52. Michele Hoffman, porque chique é se vestir com inteligência. Música 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 Legenda Adriana Zanotto